Bem-vindo ao canal Padaonplay, quem fala com vocês é o Padaon, eu tô trazendo aqui pra vocês uma novidade, saiu essa semana, se chama Super Soccer Blast É isso mesmo, Super Soccer Blast, um joguinho de futebol interessante, não sei se vocês vão gostar É o seguinte, então vamos pro play direto, tá? Porque eu não quero, vou mexer em nada, vamos ver o que tem, peraí, vamos ver Posso mexer no meu avatar, avatar editor, team editor, não quero mexer no avatar não Challenger, vamos ver, Young Promises, Rising Star, Super Pro, Best Soccer, Hunter, Killer, Gold E tem meus progressos aqui em tudo, Hat Trick, legal, interessante, eu posso ir conquistando as coisas Ah, esse aqui eu já comecei, Win 3 World 2 Tournament, tá, tudo bem Options, vamos nos options, Music Volume, Sound Volume Tá bom, deixa a musiquinha assim Volume, ah, vamos lá, Quick Match, Custom Competition Vamos no Quick Match primeiro, e eu vou trazer esse jogo de futebol aqui no canal, tá? Se vocês gostarem, eu vou trazer a competição toda Vamos jogar no médio, né? Ou no easy? Médio, médio 10 minutos a partida Coliseu, caraca, vamos ver qual acho que tem, Olympic, bonito, The Rive Caraca, esse é muito bonito, né? Vamos no moderno, vamos nesse aqui, ó, esse aqui é bonito Esse aqui é bonito A bola Haha, é de vôlei? Estrelinha, é maneiro Não, vamos à clássica, clássica Vamos no Quick Match, então Aperto lá pra continuar Eles fizeram pro Nintendo Switch, mas nem mudaram, porque eu tô no Playstation 4 Eu vou de Barcelona E vamos no Liverpool, beleza? É só um... opa, pra cá E é só um... o que eu vou falar É só pra ver se vocês vão gostar, tá? Show Se vocês gostarem do jogo, se eu for bom também, né? Não sei se eu vou ser bom Se vocês gostarem, eu trago mais aqui pra vocês A gente pode fazer aqui um campeonatozinho, mas interessante Isso aqui eu não achei a posição ainda de jeito pro meu microfone, cara Tá muito em cima e muito embaixo Agora eu acho que vai ficar bom Vamos lá Toquezinho normal Cabeciei Não tenho toque de prima Não tenho toque de prima assim, não Opa Segura o goleiro Chutão pra frente Que isso, jogador? É um joguinho assim, é um joguinho bem... Bem... Que isso, cara? O cara rasgou por trás ali Pô, juiz, isso é expulsão, hein? Sabe por que o chute foi feio? Porque o chute não é igual no peste Ah, mentira que tu saiu da bola Ah, o carrinho é esse aqui, ó Meu Deus, o cara mandou um gola O cara só recebeu e virou Meu... E peraí Olha o gol! Yes! Golaço, é que eu perdi muito errado O dado é do lançamento Half time E é isso, vocês estão gostando do jogo? Eu acho maneiro, cara Eu gosto desse tipo de jogo, né? Assim, eu particularmente gosto Acho que um joguinho pode se falar Ah, meio bobinho Ah, mas é maneirinho Dá pra se divertir bem, pô Eu só não tô conseguindo ainda Pegar muito bem os controles Porque quando você tá acostumado a jogar um futebol Por exemplo, eu jogava muito pés Então, os controles Pra minha cabeça Tão do pés ainda Aí você fala Ah, mas eu não jogo há muito tempo Tudo bem Mas o controle fica na memória Na tua memória Então Meu Deus, cara Caraca, também rasguei agora E rasguei Rasguei mesmo Pô, vocês estão de brincadeira, time Lançou Lançou na meiuca Pô, cara Você... Chuta Chuta Chutou pra fora Chutou pra... Chutou... Não, não Chutou pra fora não dá Chutou... Não, esse foi... Não, parei 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 com esse jogo É um jogo duro Duro de se ver Duro de se fazer qualquer gol, cara O cara tá caindo no chão O que você tá fazendo? Meu Deus Como é que eu vou dar um rebote desse? Tá de brincadeira Mentira Que o cara jogou pra fora Que burro Dá zero pra ele Meu Deus do céu Que choro foi esse jogo Bom, é isso aí, galera Esse foi um joguinho que não dá nem pra fazer melhores momentos Vou fazer os melhores momentos, na verdade, aqui Se você já viu É porque rolou melhores momentos Se você gostou desse jogo Achei maneirinho Talvez Dá pra fazer mais um Vou fazer mais um Depois a gente vê Se você gostou do jogo Achei interessante Deixa seu like Se inscreva no canal Não esquece meu sininho No Twitter, Facebook E nas redes sociais Falou? Agradeço a audiência Um abraço Tamo junto Até o próximo vídeo Eu gostei Valeu Fui E nas redes sociais